Pode ir Salve, salve galera Jogo da noite O incrível está acontecendo pessoal Alex está ganhando de 2 a 0 do Predador pessoal O Ivo Predador não está no dia bom Não sei se está sentindo a pressão do Alex 2 a 0 Alex Alex já foi para 15 pontos galera Nesse exato momento Alex 15 Ivo 15 galera Quem que vai subir para as cabeças galera Acompanha aí pessoal Deixa os seus comentários aí pessoal Não tem vida fácil Alex 15 pontos Ivo 15 galera Esse Alex é marrento pessoal Chegou e meteu 2 a 0 no Predador Não respeitou não Agora estão os dois empatados Com 15 pontos Se falando de respeito O Genivaldo meteu 3 a 0 no pai dele Conhecido como Poculaco Canhoto Pessoal Esse Genivaldo conhecido como coração de pedra Pessoal Costuma não perdoar muito as suas vítimas Pessoal Lembrando que ele tem pela frente aí o mini Pessoal Vamos ver como é que vai ser também Agora joga Ivo vs Alex Ivo que é conhecido na vila Segundo o nosso amigo Robson Como Predador de inocente Hoje encontrou uma pessoa Não tão inocente O cara é monstro Viu Predador Só que hoje ele está sendo caçado Se ele não era fã do Alex Hoje vai virar fã do Alex Eu falei respeito Alex Hoje eu peguei raiva dele Era meu amigão Não quero nem fazer os caras mais Jogar Hoje vale a liderança 15 pontos Tá o Ivo 15 pontos Tá o Alex Fala aí Fernanda Como é que tá o áudio aí Fernanda Daqui a pouco tem jogo Do seu amigo Raylan A lenda do campeonato Versus Massinho Mago da Sinua Aqui em Fernanda Conhecido popular Raylan Conhecido também como Que Frute Não sei como Raylan Versus Massinho Daqui a pouco Lenda que é conhecido Como que foi Que aí Fernanda Dá um salve aí Fernanda Como é que tá o áudio aí Mais de Fernando Conversa com nós Fernanda Tá de mal de nós Fernanda Tava caído Pessoal O jogo tá 2 a 0 Com o Alex Estamos na terceira partida Já já tem Massinho Versus Raylan Além do campeonato Conhecido como Aqui a pouco Também vai ter Amarildo Versus Arapiraca Outro jogalas Também Acompanha aí Vem cá aí Com nós Arapiraca pelo jeito Tá tremendo Hoje Que até agora Não deu as caras Indo pra pegar O campeão Aqui Que é a Marilda Marilda Tá roendo A unha De raiva Chegou aqui Nem 7 horas Ele tá até agora Superando a Arapiraca Imagina o que é que vai dar Imagina o que é que vem Que vem aí Por Arapiraca Daqui a pouco Não tá nada bom Pessoal Não vê se a Arapiraca Dá as caras E agora joga aí Versus Alex Alex O Alex Gosta muito De conversar com a mesa Pessoal Jogador muito técnico Já teve mesmo Casa Não tá respeitando O Predador Que era ali Do campeonato Pouco de conversa Mas ação na mesa Que foi muito técnico Pessoal Pelo ronco do motor Deve ser a lenda Que chegou aí Chegou acelerando Pessoal Chegou hoje Chegou tudo A lenda O T-Foot O T-Foot Pessoal Nesse exato momento Chega na arena A lenda No campeonato Rai-Dã O T-Foot O T-Foot O T-Foot O T-Foot O T-Foot Dá-Vila Aqui dando risada Não sei de onde Ele consegue ser Tomar assim Mas faz paz Do gol O Hívo acabou de errar Aqui a bola Voltou na bola Vai tomar Minha bola Hívo parece um pouco Meio zangado Não acredito O que tá acontecendo o jogo é assim pessoal, um dia da caça um dia do caçador o Alex está ali hoje o predador está sendo caçado o Alex ali parece um pouco meio que querendo dar uma risada, está segurando um sorriso nada disso aqui 2 a 0 2 a 0 a leitura facial aqui é bem clara pessoal, então o Alex é um jogador que costuma terá muito saldo seus desafetos vamos ver agora porque está 2 a 0 com o Alex o jogo é disputadíssimo né pessoal salve, salve Raylan salve vamos chamar um chamado aí para o seu aniversário porque ele está meio atrasado e aí Marzinho, cadê você você está com medo deve estar com medo, vamos ter chegado ainda você ouviu aí quem falou pessoal, ninguém meia nada mais do que Raylan a lenda do campeonato conhecido como Tifúcio bicho maria bicho maria demora muito vai ser pouco ainda não chegou ele ainda não chegou ele ainda é que a ligação é esse mesmo é o cara mandou um gol de troféu para mim 35 troféu mesmo é isso aí Mar, você vê como é que é a vida Mar, o mundo está virado mesmo você vê que é filho, vento, pai, você vê que o mundo está virado pé e cabeça vai dar ok né ela chegou dado no passar não, passada você pode cair agora se viu não é então 모든 que estão agora tem YouTube vai é só 10 5 e 9 10 5 vai isso vai ficar perenne ah isso Vai deixar você vai jogar aqui Eu vou ver que eu faço igual aquele filhinho de saltão lá O cara me faz pra quebra de braço Vai puxar bater no cara dele Ai tu nasgada O cara não quis acordar Pessoal de sal, galera, boa noite Pessoal, lembrando, quem não se inscreveu no canal Pessoal, entra lá e se inscreve no YouTube O canal Micos da Sinuca do Londrina, ok galera? Entra lá e se inscreve, hein pessoal Salve, salve, Vanderlei Esperando a visita sua aqui pra prestigiar o nosso Google Como é que tá a imagem e o áudio Então salve aí pra nós Nosso amigo Robson tá aqui de camurota acompanhando, hein Vanderlei Então salve aí pro Robson Entra aí e se inscreve pra ele Pessoal, o jogo aqui é disputadíssimo Tá 2 a 0 pro Alex Alex é um jogador que costuma estudar muito o jogo O Ivo tá aqui no canto desconsolado O Ivo não acredita no que tá acontecendo Nesse momento passa um filme na cabeça do Predador Costumado a ganhar Costumado com glórias Hoje tá contando com a derrota, pessoal É um pouco preocupante Vamos ver como é que é o psicológico dele Pra as próximas rodadas, hein galera Não é fácil não E se Alex vem com a promessa De assumir a ponta, hein pessoal Se o Alex ganhar essa Vai pra 16 pontos E vai ficar lá junto com o Maio e com o Wagner, hein galera Ainda tem jogo Se o Ivo ganhar, o Ivo também sobe O Ivo tá com 15 Agora com 15 pontos o Ivo 15 pontos o Alex Jogo empatado Na mesa e na população, hein pessoal Dois, papo Alex Dois, impa, fui eu 15 pontos colados, hein galera O jogo tá Disputa disso, pessoal Põe aí Desculpa Desculpa Boa Matou aqui, pessoal Mas não preparou muito ali pro Alex O jogo tá em aberto Dois aqui e cinco colé 15 descolados Jogasse, hein pessoal É pessoal, né O Ivo agora como ele tem uma falta ali Pessoal Ele pode custar a partir, né pessoal Vai ter que pagar uma bola ali E botar o 15 Conta em partida Esse aí pode custar a partida Pro Ivo, hein pessoal Lembrando que tá 2x0 pro Alex Jogo disputa disso Daqui a pouquinho Marcinho É pessoal Peril pro Alex 3x0, Alex Pessoal Alex 16 pontos, hein pessoal Lina capital, hein pessoal Alex 3x0 Jogasse 3x0 Alex 5x0, hein pessoal Alex agora Assuma a liderança Junto com Vários pais, hein galera Alex 16 pontos Alex Subiu na tabela, hein galera Chegou o Alex Na ponta, hein galera Vivo Continua com 15, hein galera Jogasse, hein pessoal Acompanha aí, pessoal Bateu o passo Não cheguei forçado Ah, cara Hoje foi Hoje foi Hoje foi dia da casa Pessoal Tá sofrer da dor, hein pessoal 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 Aqui na arena Já de prontidão Nosso amigo Arapiraca Pessoal Aprendeira Aí pessoal Vai pegar o Campinhão Amarildo Que tá Vendo das 7h aqui Pega o Arapiraca Vou cá Sofrer da dor Na sequência Pessoal Acompanha aí Pessoal 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 Pessoal